Bom, galerinha, vocês me pediram para estar ensinando vocês a utilizar os efeitos do Virtual DJ, né? Então, eu vou ensinar vocês como fazer esse tipo de transições, né? Então, eu vou fazer essa sequência de vídeos aí de transição. Algumas que eu conheço e outras também que a gente vai desenvolvendo à medida que vai passando o tempo, porque isso é uma coisa muito de criatividade. Então, eu vou virar aqui no cantinho que minha controladora está aqui do lado. Vocês não vão ver ela, mas isso não é importante. O mais importante é que eu vou passar na tela, tá? Então, vamos aqui à tela do notebook, tá? E aqui eu tenho um efeito chamado Loop Out, tá? Lembrando, galera, que algumas coisas que eu ensino, elas vão depender da versão de virtual que vocês estão usando, tá? Eu estou usando a versão 6886, tá bom? 8.5, tá? Então, o que eu vou fazer? Essa versão, primeiro eu vou mostrar a atuação dela, né? Deixa eu voltar aqui à entrada da música, beleza? Então, eu vou dar o play aqui para vocês, ok? E vamos mostrar primeiro... Eu não vou fazer a transição, só vou mostrar o efeito, o que é que acontece. Está tocando a música. Deixa eu dar uma baixada aqui para você explicar. Se eu acionar esse efeito, ele vai dar esse comando aqui, ó. Está vendo? E para, tá? É feito muito interessante, tá? Então, eu vou continuar a música e eu vou agora fazer a transição da música. Deixa eu só ver essa música aqui. É, essa aqui, tá? Então, vamos lá, então. Ó, eu vou ensinar dois efeitos num vídeo só, tá? Então, vamos usar só esse básico, que eu vou fazer só isso e vou entrar com a próxima música. Lembrando, o certo é você parar no momento que a música tenha uma noção. Ali eu até parei um pouco errado. Pronto. Vamos aqui agora incrementar esse efeito, tá? Vamos dar continuidade na música. Que eu vou até continuar daí pra frente mesmo. E vou acionar o eco junto. Vou mostrar pra vocês. E quanto o rico anda de carro importado? O pobre anda de onde vou lotado? Se soltar o peito, mano... Ó, como eu tô de lado aqui, eu até tô fazendo um pouco errado, né? Então, vamos continuar aqui. Eu vou tentar acertar um pouquinho, que eu tô meio de lado aqui, é meio difícil. Sempre no final de frase, ó. Agora sim. Legal, né? Essa transição. É porque eu tô meio de lado aqui, fica um pouco complicado, né? A gente fica meio limitado. Tá? Mas é esse o efeito. Vamos continuar? Vamos tentar... Vamos treinar mais um pouquinho, tá? Vou tirar aqui o eco. Vamos aqui no próximo. Lembrando, eu tô com dois efeitos, então você tem que ser rápido. Ou você tem que ter esses dois efeitos. O meu, eu criei um atalho aqui de eco, tá? Na controladora, tá? Você tem que ter esses dois efeitos juntos na mão pra não ter... Pra ter um tempo de reação. Viu? Muito legal, né? O efeito dá aquela... Bom, você até pegar... Nesse caso aí que eu fiz, é bom você, ó, entrar com uma música rápida. Essa música ainda tá lenta. Tem toda essa questão da sensibilidade, né? Então, a gente pode utilizar esse efeito com uma música um pouco mais rápida. Deixa eu pegar uma outra aqui bem legal. Seria legal um eletrônico, né? Mas tudo bem, não tem problema. Isso aí já dá pra entrar. Vamos lá, vamos de novo, hein? Deixa eu tirar aqui o efeito do... O rico tem casa e carro do ano. O pobre tem um barraco e o teu carro é um espanco. O carro vai pra cá, o rico vai pra cor. Na realidade, o carro dele são zero. O pão, o pão, 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 pão. Antio tri, antio tri, antio tri, antio tri, vada que fez! Antio tri, vada que fez, 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 fez! entendeu então é bem legal né o efeito né tá um uma parada bem legal daí você pode usar para o seu estilo musical que eu tô fazendo com rap mas você pode fazer várias transição aí bem legais aí que vai ficar bem maneiro quanto melhor for é mapeado a sua controladora né fazer algumas adaptações eu acho interessante por exemplo eu modifiquei o meu botão de efeito de efeito de loop né para fazer o efeito de eco que eu não use esses loops aqui de cima se eu for usar eu uso coisa aqui né o aparadinho é tudo da página normal que ela aquele efeito de já suficiente aqui também nos pede também tem loop então aquele botão ali do mapeamento eu deixei com eco a o atalho de para você criar alguém vai me perguntar isso no vídeo então já vou ensinar aqui é eu usei o reloop né o botão de loop então eu usei esse comando aqui ó tá para fazer o efeito de eco já constante tá então toda vez que apertar esse botão já vai dar o efeito de eco de cara esse efeito aí você pode entre parênteses que você pode colocar qualquer efeito que vai funcionar tá desde que esteja escrito certinho volta aqui é eu também coloquei o de led também mas aí mesma coisa não há por que se preocupar muito legal muito maneiro e isso vai acrescentar bastante nas suas transições né pessoalmente para gente que toca vários estilos musicais aí é apenas uma transição tá galera você vê aí que lembrando uma transição como essa volta a repetir não precisa se preocupar com bpm sim com a transição não é uma mixagem apenas uma transição uma virada tá então não tem problema é ser de bpm diferente não há problema o bom você pode ajustar o bpm tá mas é não precisa ficar tão preso somente em eventos casamento 15 anos numa casa noturna ou na apresentação flashback talvez você se preocupa com bpm sim tá mas isso não é nesse tipo de transição não é interesse não é necessário só uma mixagem mesmo que vai se eu tocar essas duas músicas aí é juntas e a bagunçar legal né e é isso galera muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até o próximo vídeo né galera não tenho que se preocupar beleza eu vou pedir vocês aí também para tá compartilhando esse vídeo com os grupos de dias os amigos seus dias isso pode ser interessante para eles né esse tipo de transição e me desculpe as falhas aí que realmente é ficar um pouco de lado aqui acaba atrapalhando mas é bem legal né vocês verem uma situação de aprendizado talvez muitos já sabem disso já usam efeitos melhores mas para quem tá começando quem tem dúvida nesse tipo de transição a gente tá ajudando aqui ok eu vi que o pessoal gostou muito do meu último vídeo então tô compartilhando esse pouco esse tipo de conhecimento bem simples mas muito útil para muitos dias valeu até o próximo vídeo Fala galerinha se você assistiu até aqui curtiu gostou deixa o seu like tá se inscreva no canal ative o sininho para todas as notificações entra no meu canal e acompanha todos os dias às 20 horas e 30 minutos vai ter um vídeo novo para você do meu canal lembrando dá uma maratonada também nos vídeos tem muita vídeo aula muito conteúdo legal para vocês eventos que eu já fiz depoimentos de clientes vídeo aula tudo que você possa imaginar dicas tá de equipamentos de eventos tudo para você conhecer um pouquinho da minha história galera Flavinho DJ JF até o próximo vídeo valeu fui